E você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão E você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão, pão Pode me faltar manteiga Isso nunca está bom Pode me faltar a dor Isso eu até acho nação Só não quero que me falte A camada da raça 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 Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão, pão Pode me faltar manteiga Isso nunca está bom Pode me faltar manteiga A camada da raça 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 Isso não quer que me faltar manteiga Isso não mais falta não Pode me faltar manteiga A camada da raça A camada da raça A camada da raça A camada da raça